De cara, aqui no segundo piso do Portal Autoshopping, você vem, compra um carro, faz um lanche, porque tem lanchonete em frente, já sai daqui feliz da vida com toda a sua família e a garagem, claro, renovada. Valmir, hoje tem pra todos os gostos aqui, né? Pra todos os gostos. Vamos começar com esse lindo Kia Cerato 2012. É o mecânico, é o completinho. Só vem que esse aqui, pra 43.900, top de linha, viu? Dá pra realizar sonho aí nesse sedã top de linha. E agora vamos mostrar qual? Um carro que eu já tô vendo aí do lado, viu? Nossa senhora, fala em sonho. Que é pra quem gosta de esporte. Justamente, olha que lindo Veloster 2012, carrinho top, completinho de tudo, por apenas R$ 62.900. E vem, gente, é bom que o Fernandinho já mostra um pouquinho desse estoque variado, já tem espaço aqui pra gente mostrar. Justamente. X35 SUV, super confortável. Você tá doida, essa aqui é o sonho de consumo. Um carrinho top de linha, 2011, completona, por apenas R$ 59.900. Bancos em couro, conforto total, né Valmir? Show de bola, essa aqui se vocês demorarem a vir, eu acho que eu vou levar ela pra mim, viu? Tá, parecendo com você, mas ele vai deixar você vir experimentar, fazer o test drive, que eu tenho certeza que você vai amar. Só vem. Se não encontrar do lado de lá. Só vem que você vai encontrar do lado de cá. É isso aí.